Vamos fazer uma oração primeiro, antes de nós iniciarmos a palavra e darmos sequência em todo o trabalho que vai ser realizado durante essas 25 horas. Santo de Israel, muito obrigado, meu Deus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio, pela oportunidade, pela bênção de poder estar aqui nesse altar, meu Deus, iniciando esse projeto que o Senhor colocou no coração da bispa, para que, meu Deus, Ele pudesse beneficiar, favorecer, abençoar, meu Deus, fortalecer e estruturar, meu Deus, as nossas vidas e a nossa casa. O Senhor, meu Deus, fala na sua palavra de que o Senhor, meu Deus, quer que nós tenhamos uma casa firme, foi o que o Senhor falou com Davi. E eu vejo que o Senhor está usando, meu Pai, esse trabalho que vai acontecer, meu Deus, a partir de hoje e, consequentemente, cada mensagem, cada palavra, cada direção que vai ser dada, em cada período, em cada horário, cada clamor que vai ser feito nesses intervalos, tudo com um único propósito, Senhor, de fortalecer a nossa vida, de nos estruturarmos, de voltarmos, meu Pai, a repletir, meditar, pensar em tudo o que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor não quer que o nosso povo tenha uma casa fraca, frágil, uma casa, meu Deus, que não tem estrutura, uma casa que não suporta os vendavais, não suporta, meu Deus, os desafios, não suporta, Senhor, até o que está, meu Deus, aí previsto, que vem, meu Pai, uma grande tempestade, está por vir, meu Deus, um grande vendaval, um grande furacão, e se a nossa casa, a começar, meu Deus, a casa é espiritual, ela não estiver verdadeiramente na rocha, firmada, meu Deus, verdadeiramente na rocha, na Tua Palavra, no Senhor, meu Deus, as pessoas não vão aguentar, nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar, porque novo grau, novo mal, e à medida que nós vamos avançando, meu Deus, o Senhor vai exigindo mais de nós, o Senhor vai, meu Deus, exigindo cada vez mais, de uma comunhão maior, de uma intimidade maior, de um relacionamento maior, de uma vida com o Senhor, que ainda, meu Deus, isso não existe. Então, hoje nós estamos aqui, Senhor, vamos dar, meu Deus, largada, vamos iniciar, vamos começar, e, meu Deus, esse meu período agora, ele está totalmente voltado, meu Deus, para trazer uma mensagem, para os servos, para os discípulos, para os obreiros, para quem faz algo no reino, para quem faz algo na obra, e aqueles que talvez até não fazem nada, que comecem a entender, o significado do que é a obra, do que, meu Deus, o que significa missão, o que significa chamado, o que significa, meu Pai, o servir ao Senhor, e nós aprendemos, meu Deus, com o Senhor, na Tua Palavra, aprendemos com o Senhor mesmo, que nós servimos, meu Pai, pelo prazer de servir, nós servimos, meu Deus, porque nós sabemos que fomos gerados e criados pelo Senhor, para te servir, para te honrar, para te seguir, porque aquele que te segue, te serve, aquele que te segue, aquele que diz que é um discípulo do Senhor, aquele que diz que segue o Senhor, vai servi-lo, e é isso que eu peço, que aqui, meu Pai, tenhamos um exército de servos do Senhor, de homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, que venha o meu Pai, não só dizer que o segue, mas que possa servi-lo de todo o coração, abençoa esse trabalho, Espírito Santo, consagra ele, e meu Deus, eu entrego ele nas Tuas mãos, não sou eu aqui, é o Senhor, quem vai falar conosco, quem vai nos dirigir, quem vai nos mostrar o que nós devemos fazer, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, e eu quero começar, lendo uma passagem que está em João, capítulo 12, versículo 23 em diante, que está escrito assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo, não cair na terra, e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna, repete comigo essa parte, quem me serve, precisa seguir-me, diga comigo e onde, e onde estou, o meu servo, também estará, agora com mais força, diga comigo, aquele que me serve, o meu pai, o honrará, novamente, aquele que me serve, o meu pai, o honrará, quando você busca a palavra servir, no grego, você encontra agora, o significado, o significado, de alguém que se rende, a vontade de outro, aqueles cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar, a sua causa, ó, estender e avançar a sua causa, entre os homens. Eu penso que uma das maiores dificuldades, das pessoas, de entender o que é missão, o que é chamado, o que é realmente servir o Senhor, na obra, no reino de Deus, é que muitas pessoas, infelizmente, elas não foram ensinadas, que eu só posso prosperar, ser honrado por Deus, como Jesus falou, meu pai, o honrará, aquele que me serve, é quando a pessoa, ela tem uma clareza, uma visão, um entendimento, fazer a obra de Deus, cumprir com o chamado, com uma missão, eu tenho que estar inteiramente disposto, em servir o Senhor, servir para o reino, estar disposto em servir as pessoas, em servir as pessoas, a quem quer que seja, no que a obra precisa e necessita, com muito prazer. E eu penso que esse é o maior problema, a medida que elas vão encontrando desafios, no reino de Deus, na obra de Deus, a medida que as pessoas, elas vão se deparando, com pressões, com críticas, com perseguições, elas vão se deparando, muitas vezes, com situações, aonde talvez ela já queria, ela já queria ter aquele resultado, e às vezes aquele resultado não acontece, ele não chega, ele não chega, no tempo, no momento, na hora, que ela quer, e aí eu pergunto para você, o que é que realmente, sai de dentro de mim? O que que sai? Um prazer, uma disposição, uma visão, convicção, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para o qual eu fui chamado, existe dentro de mim uma coisa chamada convicção, aonde eu tenho, eu já sei, eu estou convicto, eu já estou certo, que realizar a obra de Deus, servir no reino e para as pessoas, não quer dizer que a recompensa, o muito obrigado, eu vou receber do homem, eu vou receber de Deus, essa recompensa, ela vem das mãos de Deus, o problema que leva muitas pessoas, a se perderem no meio do caminho, e fracassarem, e pararem, é que muitas vezes as pessoas, elas não estão com o seu olhar para o Senhor, elas estão com o seu olhar no homem, o que mais derruba obreiros, lideranças, pastores, voluntários, servos, que realizam algo na obra, no reino de Deus, é quando ele tira o Senhor Jesus, é quando ele tira o olhar dele, do Senhor Jesus, e ele começa a olhar para o homem, ele espera a recompensa do homem, ele espera uma retribuição maior, ele está aguardando que o homem, o honre, o promova, o exalte, o recompense, você não vai me dar nenhuma recompensa, não virá nenhuma recompensa, você não vai me citar, me honrar, me promover, me erguer, e quando isso não acontece, e a pessoa ainda ela não tem a devida clareza, o entendimento, o que é servir? O Senhor? Como ele disse aqui ó, aquele que me serve, meu pai o honrará, quando é que realmente nós estamos servindo o Senhor? Diga comigo quando eu estou, diga me derramando, diga como uma oferta, de sacrifício, quando há sacrifício, quando há uma entrega total, sem reservas, uma pessoa que ela está servindo o Senhor, ela não escolhe o que ela quer, o que ela quer fazer na obra, não tem aquela coisa assim ó, lavar banheiro, limpar um chão, limpar uma cadeira, não me põe nisso não, que eu não faço, você me coloca para pregar no altar, me coloca por favor, para eu já começar a liderar pessoas, já me coloca por favor, sabe, nesses trabalhos, que me dá uma visibilidade, uma notoriedade, que sabe, já me eleva, já me joga lá para cima, não. Quando eu comecei na obra, e eu agradeço a Deus, pela vida da bispa, porque a primeira direção, que foi dada, lá no início, de quando eu iniciei na obra, era começar a desentupir banheiro, aí alguém vai dizer assim, bispo, o senhor quer dizer que, servir Jesus, eu tenho que começar a desentupir banheiro, sabe porquê? Uma direção dessa é dada? Sabe porquê? Não é porque você foi chamado para desentupir banheiro, uma direção dessa é dada, para saber o que vai sair de dentro de você. O que existe aqui dentro? Um verdadeiro guerreiro? Um verdadeiro general? Um verdadeiro servo? Uma pessoa que realmente, ela entende, lembra daquele centurião, que falou para Jesus, que bastava uma palavra dele, o servo dele seria curado? Quem lembra dessa palavra? Você sabia que, aquele centurião, quando ele usou a expressão, o senhor não precisa, entrar, lá na minha casa, no lugar onde o meu servo está, para orar por ele. Eu sou um homem de autoridade, e para eu ser um homem de autoridade, aonde eu dou uma ordem, para alguém, vá e faça isso, vá e faça aquilo, se eu mandar ele fazer aquilo, ele tem que fazer, se eu mandar ele fazer aquilo outro, ele tem que fazer. Sabe porquê? que as pessoas me respeitam? Porque eu também estou debaixo de autoridade. Eu me submeto às autoridades. Eu respeito às autoridades. Eu honro as autoridades. Eu honro. Então, quando realmente existe dentro da pessoa, esse verdadeiro servo, esse verdadeiro general, o que é que vai sair, de dentro dela? Um prazer, uma disposição, uma entrega, uma vontade, aonde ela não vai enxergar aquilo, como um problema, como, ah, isso aqui é pesado na obra, ah, isso aqui é difícil de fazer na obra, ah, isso aqui eu não volto a fazer na obra mais, ah, eu nunca mais, eu pego numa vassoura, para poder varrer, uma igreja, para lavar uma igreja, eu nunca mais volto a lavar banheiro. O ponto não é o banheiro. O ponto é o que Deus, Ele usa, para poder tirar de dentro de você, para fazer sair de dentro de você, o que verdadeiramente existe dentro de você. E eu, infelizmente, aqui, em São Paulo, aqui a gente lida com evangelista, aspirante, obreiros, pastores, aqui nós temos os bispos daqui, muitas vezes vem os líderes para cá, para fazer treinamento. E o que é que a gente mais detecta? Eu vou falar por mim, o que é que eu mais detecto? O que é que eu mais percebo? O que é que eu mais vejo? E que, infelizmente, impede, como Jesus disse, meu Pai o honrará, diga comigo aquele, que me serve, diga aquele que me serve, o meu Pai, diga o meu Pai, o honrará. Todo mundo quer ser honrado. Todo mundo quer ser exaltado. Todo mundo quer ser abençoado. Aí eu pergunto para você, você tem honrado Jesus? Você tem honrado Ele? A sua vida, hoje, o que você faz, as atitudes que você tem, honra a Jesus? Ah, honra a Jesus. Então, vamos lá. Se honra a Jesus, você honra as suas lideranças? Você honra? Vamos falar do anjo dessa igreja, do líder desse ministério. Você honra o anjo dessa igreja? Você honra o líder desse ministério? Você trata com respeito, com amor? Você é uma pessoa que tudo que sai realmente do altar, você é uma pessoa que leva a sério, ou você questiona? Você não concorda. Você sabe que tem gente, que o que prova que muitas vezes ele não honra, é que muitas vezes ele precisa pegar qualquer coisa de fora, de um outro lugar, de uma outra igreja, de um, sabe, de um chamado coach, de um especialista, de um experiente, de um conhecedor, sim, tem muita gente que pode ter muita coisa para agregar, para acrescentar, mas uma das formas que eu honro a minha liderança, eu honro o meu Senhor, é quando tudo que eu recebo, igual eu ouvi alguém falando para mim esses dias, diz, olha, realmente essa igreja, o que prega é uma faculdade, essas três horas que às vezes eu vejo a bispa pregar, que para muitos três horas de conto para ela, para ela ter que fazer três horas de conto, para mim é muita coisa, é muito demorado, é muito cansativo, é muito difícil, tem aqueles que dizem assim, é uma honra, é um privilégio, é uma bênção, eu nunca aprendi tanto, é igual na fase da pandemia no ano passado, teve gente que usou a expressão, eu nunca aprendi tanto na época, nesse período da pandemia, como eu aprendi nesse período, o que eu aprendi só nesse período, foi o que talvez demoraria, levaria anos e anos e anos e anos, para eu conseguir chegar a esse aprendizado, porquê? Porque é um ministério que ensina as pessoas na palavra, qual que é a tirada, qual que é a ferramenta, qual que é a estratégia, qual que é o meio que o ministério, a nossa liderança, ela usa para poder levar as pessoas a uma vida de honra, de vitórias, de bênção, a estratégia se chama palavra de Deus, o segredo se chama palavra de Deus, o segredo se chama você ter um relacionamento com Deus, tem muito obreiro que ainda não teve um encontro com Deus, tem muita gente que está dentro da igreja que ainda não teve um encontro com Deus, mas o que que prova que ela não teve ainda um encontro com Deus, ela não entendeu sobre honra, diga comigo a honra me leva a recompensa, por que que o Senhor não tem podido me recompensar, por que que o Senhor não tem podido abençoar o trabalho das minhas mãos, por que que aquilo que eu tenho realizado no reino, o Senhor ele ainda não aprova, ele ainda não me favorece, ele ainda não me abençoa, por que a honra ela começa no coração, eu começo a honrar o Senhor e a minha liderança aonde? E isso quer dizer o que? É no oculto, é quando ninguém está vendo, é quando ninguém sabe, como que eu vou ter uma casa firme se eu não honro? é, às vezes eu percebo que eu sou desrespeitado, eu não sou bem tratado, as pessoas não me ouvem, as pessoas não me levam a sério, sabe, eu queria tanto que as pessoas me ouvissem, eu queria tanto que as pessoas me respeitassem, eu queria tanto, sabe, você honra o Senhor Jesus, consequentemente você honra o lugar aonde você é alimentado, você honra esse lugar, você respeita esse lugar, você trata com amor esse lugar, você trata com respeito, você cuida, você zela, a bispa falava uma palavra que maldito é aquele que faz a obra do Senhor, a palavra já está dizendo, já, a pessoa, ela já arrebentou com tudo na vida dela, maldito, maldito que faz, que trata aquilo que está nas mãos dele, com negligência, com falta de temor, com falta de respeito, quando uma coisa é colocada nas suas mãos, como é que você trata, tem começo, meio e fim, ou você é aquele tipo de pessoa que faz no automático, faz por fazer, faz por obrigação, faz porque alguém mandou, alguém deu uma ordem para que você tivesse que fazer, aquilo que Deus confiou nas suas mãos, você ama, você cuida, você zela, você ali derrama, como a gente sempre usa a expressão, suor, sangue, lágrimas e gordura, que é a energia, eu derramo, sangue, suor, lágrimas, gordura, que é a energia, eu derramo, eu faço exatamente aquilo que o Senhor, ele tem me orientado a fazer, sabe, à medida que a gente vai se aprofundando no entendimento da honra, nós vamos vendo a beleza do Evangelho, a beleza do servir, a maravilha, porque também não tem como uma pessoa dizer que ela é serva do Senhor e ela não é generosa, não tem como uma pessoa dizer eu sou um servo do Senhor, eu sigo Jesus, quem serve o Senhor, tem uma mente generosa, e o que é ter uma mente generosa, é uma pessoa que ela transborda na vida do próximo, se tem uma coisa que faz a vida de uma pessoa crescer, prosperar, evoluir, avançar, o que mais eleva a vida de uma pessoa, é o quanto ela tem de disposição, ela tem de prazer em transbordar na vida das pessoas, diga comigo gastar tempo ensinando pessoas, diga uma atitude generosa, o que você aprende aqui na igreja, você ensina as pessoas? Você ensina? O que você aprende aqui, o que você recebe aqui no altar, você ensina? Quanto tempo você gasta com elas para ensinar? Quanto tempo de qualidade você vai lá? Por exemplo, ontem, na segunda-feira a bispa pregou a palavra da unção de conquista, e essa unção não é, igual eu ainda falava ontem no culto, não é uma folha de papel, igual alguns recebem no sinaleiro quando está passando de carro, e vai lá o rapaz ou a moça, bate lá no vidro do teu carro para entregar um folheto, às vezes um folheto de apartamento, de comprar apartamento, de talvez alguma empresa nova que está se abrindo, alguma coisa está ali sendo entregue para te anunciar sobre algo, e aí alguns, o que que alguns pegam e fazem? Ele pega aquilo lá, ele joga ali no banco do carro dele, ou ele amassa, às vezes ele nem abre, ou ele já joga na rua, a unção de conquista, ela não é igual uma folha de papel higiênico, de papel toalha, igual às vezes alguns vai no banheiro, e ele faz assim, no papel toalha para enxugar a mão, não é isso, a unção de conquista já está dizendo, diga comigo, é uma unção, é um poder que me leva, diga, me leva a conquistar, conquistar o que? Conquistar território, conquistar coisas que eu não conquistei, então vamos lá, é o que eu falava ontem no culto, segunda-feira foi liberada a unção de conquista, você já fez uso dessa unção de conquista? Você já fez uso? O que é fazer, bispo, o uso dessa unção de conquista? Você já ungiu sua casa? Você já ungiu seu carro? Você já ungiu a tua empresa? Você já ungiu a sua mesa? Você que faz algo na obra de Deus, você já ungiu o seu setor? Você já ungiu a sua própria mente? Você já ungiu o seu próprio projeto ministerial para esse ano? Você já foi lá no seu setor, ungiu o seu setor e declarou, não, isso aqui não vai ficar na mesma condição que está, não vai ficar do jeito que está, eu quero que as coisas fluam, prosperem, cresçam, evoluam, eu não quero as coisas da mesma forma, do mesmo jeito que está, aí eu pergunto, e aqueles que não fizeram esse trabalho ainda, porquê não fez? Você acha que Deus libera uma unção para parar em você? Você acha que uma palavra que ela é liberada do altar, uma mensagem, um sermão todo que muitas vezes é preparado pela bispo um dia inteiro para vir aqui entregar para nós, você acha que tudo isso é para parar na gente? É só para poder parar aqui em mim, morrer em mim? Diga comigo tudo o que o Senhor Ele me dá, diga comigo Ele me dá com um propósito definido, diga comigo Ele me dá porque Ele crê que eu vou usar o que Ele está me dando, e eu vou usar onde? Eu vou usar na minha vida, e eu vou usar no reino, eu vou usar na vida das pessoas, mas toda pessoa que ela não tem essa disposição de usar, ela está sendo negligente, você sabia que Deus vai cobrar caro, e vai cobrar caro daqueles que são preguiçosos, são negligentes, daqueles que muitas vezes Ele podia sentar com aquele bebê espiritual, com aquele bebê na fé, aquele que está começando agora, vem cá, meu filho, vem cá, deixa eu te explicar, isso aqui está errado, vem cá, deixa eu te mostrar, é assim, 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 não, não, ô, 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 ô fulano de tal, vai lá, faz o trabalho com o fulano, vai, vai lá, faz o trabalho com o ciclano, é assim? Por exemplo, quando um homem ou uma mulher tem um filho, a mulher gera um filho, e eles passam agora a ter um filho? Agora é a mãe que educa Agora é o vizinho que educa É a mulher do vizinho que amamenta Agora é o parente que vai lá E que faz todo o trabalho De cuidar, de zelar, de amamentar, de trocar, de limpar É o vizinho que vai fazer isso? Não Diga comigo, Deus me levantou Como um pai Como uma mãe espiritual Diga aí, um servo do Senhor É um pai É uma mãe espiritual Que tem a responsabilidade Diga aí comigo, de cuidar De zelar De ajudar Diga, de transbordar Na vida das pessoas Aí você chega mais perto, você pergunta pra pessoa Você tá trabalhando com ela? Você tá ajudando ela? Você tá ensinando isso pra ela? Por exemplo, sobre a honra Você já ensinou o teu filho sobre honrar? Honrar pai e mãe As meninas Honrar amanhã o seu marido Os homens Honrar suas esposas O servo Que tá aí querendo fazer algo na obra Honrar a sua liderança E o que é honrar a sua liderança? E o que é honrar a sua liderança? Como eu disse no coração É jamais no meu coração eu questionar alguma coisa Jamais no meu coração Eu permiti o espírito da rebelião Que me leva Que me leva a criticar A julgar A discordar A reclamar Que me leva muitas vezes A murmurar Falar aquilo que eu não devo Se tem um pecado Que devasta Com a vida das pessoas É o pecado da rebelião Você pode puxar Na passagem de Elidiana Que quando Ela tava lá Se derramando na presença do Senhor Com a alma dela ainda amargurada Mas ela tava orando E oferecendo pra Deus O filho dela Que o Senhor desse a ela O Samuel Que ele Que ela ia entregar Para o Senhor Ela tava lá Gemendo Chorando Chegou ele e bate assim Nela e fala Não convenha você Tá aqui dentro É... Embriagada, viu? Naquele momento Que ela ouviu Aquilo do Eli Que ele tava equivocado Que ele não tava tendo Naquele momento Discernimento Ele não Ele não discerniu Ele não verificou Ele não checou Peraí Será que essa mulher mesmo Ela tá embriagada? Deixa eu saber Deixa eu checar Não Ele já foi tirando Conclusões precipitadas Ó, não é certo Você tá aqui embriagada, hein? Naquela hora Ela não podia ter Desrespeitado Ele Podia ou não podia? Mas ela não Desrespeitou Ela não o tratou Mal Ela ainda O chamou De Senhor Não Meu Senhor Não Trate Ó Não trate A tua serva Como uma Embriagada Quantas Vezes Alguém Erra Na tua Frente Alguém Erra Na obra E você Vai lá Ó Ó E desce O pau Critica Queima Fala mal Denigre Ainda eu tava falando isso Com alguns obreiros Esses dias atrás De muitas vezes Pessoas Que quando elas Abrem mão Elas não fazem Aquilo que elas devem Fazer na obra E elas param De muitas vezes Elas chegarem Num determinado lugar E começar a falar mal Criticar Julgar Queimar E a pessoa Ela acredita mais Naquele espírito De porco Do que Acredita naquele Que tá junto Com ele Na mesma Causa No mesmo Propósito Mas por que Por que que isso Acontece Porque vamos Lembrar A honra Começa Aonde E quando No coração Não existe Essa disposição De honrar Vai existir Inveja Vai existir Olho gordo Vai existir Um incômodo Vai existir Rebelião Vai existir Todo esse 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 espírito Esse sentimento Que brotou No coração De Lúcifer Que botou Que brotou Lá No coração Dele Deus Ele não honra Quem Se coloca assim Eu sou melhor Do que o fulano Deus Ele honra Os humildes E os sinceros De coração Quem é Que Deus Promove Quem é Que Deus Exalta Não é O bom Não é O que É mais Experiente Não é O que É mais Capacitado Não é Aquele Que se julga Não Eu sou melhor Do que esse Daí Eu sou Muito melhor Eu faço Muito melhor Do que ele Não são Esses Que Deus Honra São Aqueles Diga Comigo Que são Humildes E sinceros De coração E os Humildes E sinceros De coração Eles têm No coração A disposição De honrar De honrar Eu honro Quando o centurião Falou para Jesus Ó O senhor não precisa Entrar na minha casa Porque De honra Eu já entendo Eu sou Uma autoridade E tenho pessoas Sujeitas A minha autoridade Porque eu também Sou uma pessoa Que eu estou Debaixo De autoridade Eu honro Quem está Acima de mim Eu respeito Quem está Acima de mim Quem fala Comigo Ou seja O líder Que está Sobre mim Eu trato Com honra Com temor Com respeito O nosso país Hoje Não ensina Sobre honra Ensina Queimar Queimar Governador Queimar Presidente Falar mal Denigrir As autoridades Se Alguma coisa Acontecer Aí Está todo mundo Já falando mal Já está todo mundo Queimando Já está todo mundo Já criticando Todo mundo Da mesma laia Todo mundo Do mesmo lugar Esse povo Isso Assado Frito Cozido Eu não quero gastar Muito tempo Nessa parte Mas Hoje Eu quero que você Entenda uma coisa Existe Dentro do seu coração A honra Você tem honrado A Deus Tem honrado O Senhor Como Jesus Disse Aquele que me serve Meu pai Me honrará Você tem servido O Senhor Tem honrado Ele Consequentemente Você tem honrado As suas lideranças Você honra O lugar No qual Você é Alimentado Espiritualmente Onde você é Cuidado Você é zelado Você é Nutrido Você honra As suas lideranças Você os trata Com temor Com respeito Com amor Com zelo Eu falo Para os internos Todas as pessoas Que honram A liderança Da bispa Todas Todas as pessoas Que honram A liderança Dela Aí alguém vai falar Porque é a bispa Não, porque ela é O anjo Dessa igreja É porque é a bispa Não, porque Deus Levantou ela Para ser O anjo Dessa igreja Que libera Sempre Sobre as nossas Vidas Uma mensagem E uma unção Que nos leva A conquistar Todas as pessoas Que honram As autoridades As lideranças Aquele que está Acima Dela Essas pessoas São exaltadas São honradas São abençoadas Eu queria ser honrado Você honra? Você sabia? É que eu não estou Com o copo Com o copo Aqui Você sabia Que se uma pessoa Ela der um copo De água Para um profeta Um copo Presta atenção Um copo De água Para um profeta Você sabia Que ela recebe Galardão De profeta? Você sabe O que é Receber o galardão De um profeta? Então Imagina Se você falasse Hoje eu vou Dar um copo De água Para a bispa Todas as bênçãos Que são liberadas Sobre a vida Dela Vão ser liberadas Sobre a vida Daquele Que deu um copo De água Para ela Quem entendeu isso? Isso não é forte? Gente Isso não é forte? É ou não é? Imagina O que é Que eu não vou Alcançar Eu não vou viver Eu não vou desfrutar De eu estar Honrando Aliviando Apoiando Ajudando Carregando O peso O fardo Junto Não é sendo Um peso Não é sendo Um fardo É sendo Um solucionador De problemas É aquele Que está ali Junto Para pensar Junto Para resolver Junto Para carregar As cargas Junto Não ser aquele Que está lá Só para Criticar Só para poder Mostrar os erros Mostrar os defeitos Mostrar as falhas Essa igreja Ela não é formada De pessoas perfeitas Mas essa igreja É formada De pessoas Que se elas Estão aqui São pessoas Sinceras São pessoas Humildes São pessoas Honestas São pessoas Íntegras São pessoas Que amam A Deus E que querem Morar no céu São essas As pessoas Porque aquelas Que elas saem Dessa direção Elas não Aguentam Elas não Permanecem Elas não Ficam Por quê? Porque Repete comigo A honra Me leva A recompensa Você quer ser Recompensado Por Deus? Se você já tem Honrado Continue honrando Honre cada vez Mais Sirva Ao Senhor O reino De Deus E ao próximo E a sua liderança Como você já tem feito Mas se você Não tem feito Isso Está na hora De você despertar Está na hora De você acordar Deus não colocou Você nesse lugar Para você ficar Só sentado Num banco Só Me dá Me dá Me dá Me dá Eu quero receber Não Deus colocou Você aí Levantou Você Porque Deus Ele quer usar Você Para poder Impactar vidas Influenciar pessoas Atingir pessoas Salvar pessoas Arrebanhar pessoas Abrir os olhos Dos cegos Abrir o entendimento Dessas pessoas E é o que nós vamos Orar aqui Nós vamos orar Por nós Nós vamos orar Pelos obreiros Nós vamos orar Pela bispa Viu? Você tem o hábito De orar pela bispa? Nas suas orações Você ora pela bispa? Você ora pela família dela? Você ora Consequentemente Pelos bispos? Você ora Pelos pastores? Você ora Pelo corpo de obreiro Do ministério Mudança de vida? Você diariamente Faz essa oração? Sabe porquê Que eu estou falando? Porque diariamente Nós fazemos essa oração Por todos Diariamente A começar pela bispa A começar Pela própria bispa Dito por ela Todo santo dia Eu peço Por todos Por quê? Porque essa é A responsabilidade dela De ser Essa intercessora De interceder Ao pai Pela vida De todos nós E aí eu pergunto Eu quero essa honra Eu quero ser exaltado Eu quero que Deus Como Jesus disse O meu pai O honrará Eu quero receber Essa vitória Essa bênção Na minha vida Então Começa honrando Começa tendo Uma boa atitude Começa Na oração E é o que nós Vamos fazer agora Fica em pé Por gentileza Fica em pé E eu quero que você Levanta as tuas mãos Aos céus agora E nós vamos começar A orar Pedindo pra Deus Pra que Deus Ele comece a fortalecer Que Ele fortaleça A nossa vida Que Deus Ele fortaleça Eu quero que você Comece a orar E já comece a orar Senhor É isso que eu quero Na minha vida Um servo do Senhor Um obreiro Da obra do Senhor Um discípulo Do Senhor Como está escrito Na tua palavra E todos aqueles Que estão agora Nas igrejas Todos aqueles Agora que estão Nesse momento Na igreja Ou em casa Pela transmissão Agora nós vamos orar E nós vamos pedir A Deus Nós vamos clamar A Deus Nós vamos orar A Deus Pra que Ele nos fortaleça Pra que o Senhor Ele nos sustente Pra que o Senhor Sustente as nossas vidas Pra que o Senhor Ele sustente A vida da nossa liderança Pra que Deus Dê cada vez mais A ela Unção Deus dê a ela Poder Dê a ela Revelação Dê a ela Cada dia a mais Em nome de Jesus Sabedoria Saúde Nós temos que pedir Pra Deus Senhor Conserva a ela Dê saúde A ela Começa a orar Gente Começa a orar Começa a pedir Pro Senhor Senhor Vai fortalecendo agora Meu Deus A começar Ó meu Pai Aqui pela minha vida Eu te peço Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Vai passando Meu Pai Vai passando Com teu sangue Agora Vai abençoando agora Santo de Israel Meu Deus A minha vida Eu quero estar nessa condição Meu Deus De ser honrado Pelo Senhor De ser erguido Pelo Senhor De ser favorecido Pelo Senhor De ser abençoado Pelo Senhor É isso que eu quero Santo de Israel Eu quero meu Pai Meu Deus Ser honrado Ser recompensado Ser abençoado Mas aqueles Meu Pai Que meu Deus Perseguem Que buscam Essa honra Que buscam Essa bênção Primeiro Começam a honrar Começam Meu Pai Meu Deus A contribuir A apoiar A ajudar A ser um solucionador De problemas Começa Meu Pai Meu Deus A aliviar Começa a carregar O fardo junto Começa A apoiar junto Começa A contribuir Junto Andar Uma milha Mais Fazer Meu Pai Pelo Teu Reino Pela Tua Obra Ó Senhor Eu quero pedir ao Senhor Nesse momento Em nome de Jesus Vai abençoando Meu Deus Vai abençoando agora A começar pela Bispa Pela Sua Família Abençoa Sua Casa Abençoa Sua Família Abençoa Meu Deus Os Bispos Abençoa Meu Pai Agora as Igrejas Os Templos Que estão abertos Agora Eu peço ao Senhor Em nome de Jesus Abençoa o Senhor Abençoa meu Pai Cada Templo Do Ministério Mudança de Vida A Igreja de São Paulo As demais igrejas Os demais templos Do Ministério Mudança de Vida Senhor Nós queremos Uma Casa Firme Nós queremos Uma Casa Forte Nós queremos Senhor Em nome do Senhor Jesus Que cada Igreja Que cada Templo Do Ministério Mudança de Vida Sejam Templos Sejam Templos Próprios Ó meu Pai Sejam Templos Maiores Sejam Templos Meu Pai Aonde Meu Deus As Igrejas Estejam lotadas E eu peço ao Senhor Levanta mais Obreiros Levanta mais Senhor Homens e Mulheres Cheios do Teu Espírito Santo Levanta Senhor Levanta meu Pai Levanta mais Meu Deus Voluntários Levanta mais Aspirantes Levanta mais Senhor Mantenedores Da Tua Obra Levanta Senhor Levanta mais Pessoas Levanta uma Nação Forte Um povo Meu Pai Que tenha Cultura do Reino Um povo Meu Pai Que Te serve Que Te honra Ó meu Pai Que Te agrada Um povo Meu Deus Que se entrega Que se derrama Diante do Senhor Levanta meu Pai Mais homens Cheios de Sabedoria Homens e Mulheres Cheios de Discernimento Homens e Mulheres Com Visão Homens e Mulheres Meu Pai Que são guiados Pelo Espírito Santo Começa a pedir Para Deus Igreja Começa a pedir Para Deus Eu quero Senhor Eu quero Eu quero ser Senhor Um esteio Nessa obra Eu quero ser um servo Que Te agrada Nessa obra Eu quero meu Pai Eu quero dar frutos Nessa obra Eu quero estar aqui Senhor Para aliviar Para apoiar Para contribuir Para ajudar Eu quero Senhor Eu quero meu Pai Dá frutos No Teu Reino Eu quero ser aquele Que é um solucionador De problemas Aquele meu Pai Que está sempre ajudando Que está sempre pensando junto Que está sempre ajudando junto Aquele meu Pai Que está sempre contribuindo junto Espírito Santo Eu peço ao Senhor Agora meu Pai Em nome de Jesus Coloca a mão na Tua cabeça Pede para Deus Senhor me dá sabedoria Senhor me dá sabedoria Gente pede com a força da vida Pede com a força da sua vida Fala Senhor me dá sabedoria Senhor me dá inteligência Senhor abra minha mente Eu não quero estar aqui Fazendo a Tua obra Apoiando na obra Realizando algo na obra Da mesma maneira Do mesmo jeito Da mesma forma Senhor Eu não quero Me dá discernimento Me dá discernimento Me ajuda a liderar Meu Deus me ensina a liderar Me ensina a liderar Da maneira que Te agrada Me ensina Ó meu Pai Como Te servir Se eu ainda não sei o que é obra Se eu não sei o que é missão Se eu não sei o que é chamado Se eu não sei ainda meu Pai Se eu não entendo isso Eu quero entender Eu quero aprender Eu quero saber Eu quero que a minha mente Se abra Eu quero meu Pai Ser Senhor Aquele que transborda na obra Eu quero ser aquele Meu Pai Meu Deus que contribui Eu quero ser um generoso Uma pessoa generosa Eu quero poder Senhor Cada dia mais Ajudar essa obra Ajudar esse lugar Que me salvou Foi esse lugar Que me salvou Foi esse lugar Meu Deus Que me resgatou Foi esse lugar Que me tirou Meu Pai Do fundo de poço Foi esse lugar Meu Pai Onde a minha vida Estava um caos A minha vida Estava uma miséria A minha vida Estava uma derrota Senhor Foi esse lugar Que me abraçou Meu Deus Que Senhor Assumiu Os meus problemas E que lutou Comigo Que guerreou Comigo Que meu Pai Que meu Pai Me acompanhou Que me ajudou Foi esse lugar Meu Pai Foi a vida Da Bispa Que um dia A palavra Que saiu da boca Dela Me impactou Me atingiu Me salvou Eu não consegui Chegar aqui Sozinho Eu não consegui Chegar aqui Meu Pai Sozinho Eu cheguei aqui Meu Deus Com a Tua ajuda Eu cheguei aqui Meu Pai Porque o Senhor Me ajudou E usou a vida Da Bispa Para abrir os meus olhos Para me favorecer Para me abençoar Meu Deus Ela ora por mim Ela luta por mim Ela me ajuda E eu estou aqui Eu estou aqui Porque eu quero ser Ó meu Pai Esse servo Que prospera Que te agrada Eu quero ser Esse Senhor Que contribui Que alivia Que apoia Que ajuda É isso que eu quero ser Coloca a mão No teu coração E pede Para o Espírito Santo Agora Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Vem agora Me fortalece Senhor Me fortaleça Me fortaleça Espírito Santo Me encha Da Tua presença Me encha Da Tua unção Eu quero Meu Pai Se eu não te conheço Eu quero te conhecer Se o meu coração Ainda não te agrada Eu quero o coração Segundo o teu coração Se ainda Meu Pai Meu Deus O meu coração Meu Deus Ele não te agrada Se eu ainda não tenho Um caráter Para sustentar O peso da bênção Eu quero ter o caráter Do Senhor Como Jesus disse Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Aprendei de mim Eu quero aprender Com o Senhor Eu quero Meu Deus Fala para Deus Coloca amor No meu coração Fala Senhor Coloca amor No meu coração Pela Tua obra Coloca amor No meu coração Pelo Teu reino Coloca amor No meu coração Pelas almas Coloca amor Eu quero amar As almas Eu quero Meu Pai Meu Deus Se for preciso Morrer por essa missão Morrer por esse propósito Morrer por esse chamado Morrer meu Pai Morrer meu Pai Por Te servir Eu quero meu Pai Eu estou disposto Porque Como está escrito Na Tua Palavra Viver é Cristo Morrer é ganho Eu não quero Meu Deus Ser uma árvore Infrutífera A Tua Palavra Meu Deus Ela me promete Ela me garante Que eu posso ser Uma árvore frutífera A promessa desse ano Fala Que José É uma árvore frutífera Eu quero ser Uma árvore frutífera Eu quero meu Pai Ajudar A construir Uma casa forte E eu quero Que a minha casa Seja forte Eu quero Que a minha casa Seja uma casa forte Uma casa estruturada E uma casa forte Uma casa estruturada É uma casa Que tem um relacionamento Com o Senhor Meu Deus É uma casa É uma família Que te conhece Que te serve Que te honra Que honra o Senhor Que honra as lideranças Que meu Deus Não tem Meu Deus Vergonha nenhuma De se parecer Com o Senhor De se parecer Até mesmo Com a sua própria liderança Não tem problema algum De dizer Eu aprendi Com a minha liderança Eu cheguei até aqui Com a ajuda Da minha liderança Não é uma vergonha Para mim É uma honra É um privilégio Isso é um privilégio Para mim Oh Santo de Israel Levanta homens e mulheres Nós precisamos de mais obreiros Nós precisamos de mais evangelistas Nós precisamos de mais colaboradores Nós precisamos de mais mantenedores Nós precisamos de mais homens e mulheres Levanta Levanta Senhor Eu estou te pedindo aqui agora Espírito Santo de Deus Levanta mais pessoas Que vão andar uma milha mais Que vão realizar mais Que vão produzir mais Que me entenderam Peraí Eu quero uma vida próspera Eu quero ser exaltado Eu quero ser honrado Então eu vou começar a honrar Eu vou começar a honrar Eu vou começar a me doar Eu entendi agora Que o que é obra Não é fazer o que eu quero fazer É fazer aquilo que muitas vezes A minha carne não quer fazer É muitas vezes Senhor tem dor Tem sacrifício Tem renúncia Mas Como no passado Até quando Meu Deus As pessoas eram açoitadas Elas tinham prazer Elas diziam Nós estamos felizes Porque apanhamos Por causa do Senhor Jesus Nós estamos felizes Porque se estamos sofrendo É por causa de Jesus Se estamos gemendo É por conta Meu Deus De um propósito maior Eu entendi Eu entendi Senhor Que agora Tudo que eu tenho que fazer É honrar Se eu der um copo de água Pro profeta Eu vou receber galardão De profeta Imagina se eu der alívio Se eu for um solucionador De problemas Levanta Senhor Levanta novos generais Aqui Levanta Existe um general Aí dentro de você Pede pro Espírito Santo Te ajudar a colocar Esse general pra fora Pede pro Espírito Santo Me ajuda a colocar Esse general pra fora Me ajuda a colocar Esse guerreiro Esse homem Essa mulher corajosa Ousada Determinada Senhor Eu quero ser um corajoso Eu quero ser uma pessoa ousada Eu quero ser uma pessoa determinada Eu quero meu Pai Usar minha vida Pro reino Pro propósito Pra missão Me ajuda Senhor Me levanta O Senhor pode tornar grande e forte Qualquer pessoa O Senhor pode tornar grande e forte Qualquer pessoa O Senhor pega o improvável O Senhor pega aquele Que ninguém acredita nele Ninguém meu Pai Investiria nele Quantas vezes Eu vivi situações Exatamente assim De muitas vezes Ninguém acreditar De ninguém olhar E falar Isso aí não vai virar nada Mas quando você decide Colocar no teu coração Não Eu vou honrar a Deus Eu vou honrar o lugar Que tem cuidado Tem investido na minha vida Eu vou honrar Eu vou Eu vou me sacrificar Eu vou me doar Eu não sou menor Pra Deus Porque Eu faço algumas coisas Que algumas pessoas Não querem fazer Não É um privilégio Lembra que Davi disse Que eu seja o porteiro Da tua casa Vai ser um privilégio Pra mim Se o Senhor me colocar Como o porteiro Da tua casa Nada é pequeno Na obra de Deus Nada é menor O problema é que as pessoas Elas vivem de imagem Elas querem Elas querem notoriedade Elas querem fama Muitas vezes Estão lá usando A rede social Pra ter o que? Fama Só pra ter seguidores Isso não é missão Missão É você se derramar Você se sacrificar Pelo reino Pela obra É você Estar ali disposto A andar uma milha a mais Transbordar Na vida daquele Que as vezes Ele não vai te dar Um obrigado Mas você sabe Que quem vai te recompensar É Deus Deus Ele há de te recompensar Com as tuas mãos levantadas Com as tuas mãos erguidas Senhor Derrama essa unção Sobre a vida de cada um agora Derrama Que vai levar essa pessoa A servir Que vai levar essa pessoa A avançar Agora ela vai avançar Agora ela vai andar Uma milha a mais Ela vai chegar lá Na igreja agora Ela vai perguntar Para o líder dela Ela vai perguntar Para o pastor dela Para o bispo dela Ela vai perguntar O que eu posso fazer mais O que eu posso contribuir O que eu posso ajudar Eu quero fazer parte Nesse projeto Casa Firme E esse projeto Casa Firme Não me leva A ficar de braços cruzados Ele me leva A andar uma milha a mais Ele me leva A apoiar Ele me leva A aliviar Ele me leva A ser um solucionador De problemas Ele me leva A ver o que ninguém Está vendo A enxergar Ver o detalhe Do detalhe Contribuir Apoiar Ajudar Estar ali Naquela área De necessidade E dar o apoio E dar a sua contribuição E ajudar E apoiar E fazer tudo Aonde há uma carência Aonde há uma necessidade Aonde está faltando Talvez você Está faltando você Naquela área Está faltando você Apoiar lá Talvez está faltando você Chegar lá E assumir aquele setor Assumir aquela área E falar Ei Como é que funciona Eu quero fazer Eu quero assumir Eu quero liderar Eu quero apoiar Eu quero ser esse esteio Na obra de Deus E eu vou ser Em nome do Senhor Jesus Eu vou ser esse esteio No reino de Deus Diga comigo Em nome de Jesus Diga a partir de hoje Diga Eu serei um esteio Diga uma coluna Diga comigo Eu serei Aquele Que alivia Que apoia Que ajuda No reino do Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto